Luís Osório critica Nelson Évora, o tem destas coisas turvo ao discernimento. Luís Osório dedicou a sua rubrica postal do dia desta terça-feira à polémica entre Nelson Évora e Pedro Pichardo. Os atletas trocaram farpas nos últimos dias, após uma entrevista dada por Nelson Évora à Rádio Observador. Mas esta não foi a primeira vez que foi criada tensão entre os dois. O ego tem destas coisas. Turvo ao discernimento. Quem está agrávido de si próprio carrega o ridículo e a grandeza, uma fronteira que é demasiadamente estreita. O ego de Nelson Évora traiu e expôs-se ao ridículo. A diferença é que, desta vez, Pichardo não aguentou e respondeu, o que não acontecerá até aqui, escreveu o jornalista. Nelson Évora criticou o processo de naturalização do colega de profissão e afirmou que este foi comprado para conseguir resultados imediatos. Talvez o atual campeão olímpico, mundial e europeu tenha acreditado que a sua naturalização fosse o último argumento que Nelson Évora pudesse apresentar. Talvez tenha acreditado que o seu rival fosse a última pessoa que imaginaria poder tratá-lo como estrangeiro na terra que decidira ser a sua terra. Continuou Luís Osório, referindo que os atletas partilhavam a mesma especialidade do atletismo. Mais do que qualquer outro poderia e deveria existir um dever ético e de solidariedade. Entre 2017 e 2023, somaram-se as vezes em que atacou o rival que foi pulverizando todos os seus recordes e títulos. Em várias competições foi regimentando apoios entre outros atletas e tentando aparentemente isolar Pichardo. E nos últimos Jogos Olímpicos foi uma vergonha, acrescentou. As recentes declarações de Nelson Évora riavivaram-nos a memória. Ninguém lhe pode tirar os títulos ou apagar a sua bonita história. A sua capacidade de superação, o seu estoicismo, a notável vitória olímpica. Mas é demasiado mau para ser verdade e o que tornou a dizer sobre o seu companheiro de profissão. Comentou, acreditando ser demasiadamente mau pelo que revela de arrogância e de xenofobia. Uma raiva, talvez um ódio, que não se explica facilmente. Uma pena, uma tristeza, finalizou Luís Osório.